Olá pessoal, estamos aqui com mais um unboxing e desta vez é de um subwoofer da YAMA, o IST SW030. Isto é mais uma adição ao meu espaço de cinema. Recentemente comprei uma televisão, depois comprei um amplificador também da YAMA e agora decidi comprar o subwoofer. As colunas para já ainda vão ser as que eu utilizava no meu sistema antigo. É um set de colunas da LG de um kit de DVD, mas o que para já vai dar e claro que o subwoofer já vai fazer bastante diferença. Aqui o que é que eu tenho a dizer em relação à aquisição deste subwoofer. Eu por norma costumo procurar na Amazon, no Ebay e em lojas chinesas. No entanto, este subwoofer estava na FNAC pelo site online, estava à venda por 160€ e eu estive a ver lá fora, ficava mais barato, 15, 20€. Então, pela garantia, decidi comprar na FNAC. No entanto, fiz esta compra em Outubro, já estamos em Dezembro e nunca mais decidiam a mandar a encomenda. Diziam sempre que havia retura de estoque, que o fornecedor estava a atrasar, isto foram passando semanas até que desisti por completo de comprar na FNAC online. Fui à Amazon, como tinha comprado o meu amplificador pela Amazon e acabei por comprar o subwoofer também na Amazon, se não me engano na Amazon alemã e passado uma semana já estava cá. Portanto, às vezes a minha pessoa tenta também comprar cá para ajudar a nossa economia, mas nem sempre é possível. Acabei por poupar 15€, é claro que a garantia poderá ser mais complicada depois de acionar, mas também como é um aparelho relativamente simples, em princípio, não deverá ter problemas de garantia, espero eu. Mas antes de continuar aqui com um bocado de conversa, era só para vos também dar a perceber que não correu muito bem na FNAC online, correu bem na Amazon, já não tive nenhum problema na Amazon. Na FNAC também não tive nenhum problema, só tive um mês à espera, também decidi esperar porque não era uma coisa relativamente urgente, mas estava agora a chegar a parte do Natal e eu queria ter coluna antes do Natal. Portanto, decidi mudar a estratégia, mesmo assim, tirando essa demora na FNAC, não tenho mais nenhuma razão de queixa. Na Amazon também não tenho razões de queixa, até por norma, quando se atrasam na entrega, têm os portos gratuitos, eles envolvem os portos, quer seja um lado, quer seja um no outro, estamos sempre bem servidos. Vamos então ao subwoofer, que é para isso que estamos cá. Ele antes de vir nesta caixa, vinha numa caixa muito maior, até parecia que tinha comprado uma televisão. Portanto, eles preocuparam-se também com o embalamento. Portanto, podemos ver já aqui, umas instruções e a garantia. Mais papelada. As pernas de barraça. O cabo para ligarmos depois ao modificador. E aí, se existe um chão para puxar a coluna para fora. Portanto, a coluna bem embalada do lado. Portanto, aqui está a coluna. Ela é preta. Vemos o simulo da IANA à frente. Aqui de lado temos uma saída do subwoofer. E depois por baixo. Temos então um sistema também que deixa o som de sair por baixo. Vamos passar aqui para a parte de trás. Como podemos ver, isto vem tudo bem embalado. Temos então aqui o cabo. Para ligar à corrente. É um subwoofer ativo, não é passivo. Podemos então aqui depois configurar o volume. Temos o input. O botão de power. Aqui é o que será o local para refrigeração. E basicamente, em relação à coluna, é isto. E eu agora não vou experimentar. Que já é um bocado tarde para estar a montar e estar a experimentar o som. Mas depois mais tarde irei mostrar o subwoofer em funcionamento. Ele tem muito bom aspecto. Eu, efetivamente, só vi análises na net. Não a vi ao vivo. Ela parecia-me mais pequena. Mas realmente tem um bom aspecto. Como sempre, qualquer questão, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades. E até à próxima.